Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Música Nesse sorteio desse potro, Elisete, quantos números foram vendidos? Nós fizemos mil números, 100 bloquinhos, no qual foi vendido na comunidade 80 bloquinhos, 800 números. E o sorteio do potro, agora toda a criançada já sacudiu bastante, já tu comprou o bloquinho? Olha, o meu número, o meu nome está aqui, meu numerozinho e eu acho que vai ser o premiado. Também comprou um bloquinho? Comprei, claro. E tem onde largar o potro se ganhar? Ah, vou ter que botar o pátio do vizinho no meu. Pátio do vizinho? Tem onde botar o potro se ganhar? Olha, se eu ganhar, vou trazer aqui para a escola, para as crianças cuidarem. Quem é que vai sortear o potro? Quem é que vai tirar o papelzinho? Nós vamos chamar o nosso aluno, a Caroline. Maicon Barcelos. Então o Maicon Barcelos foi o ganhador do nosso potro. De bola, então tá aí, Maicon Barcelos, né? Vamos rever o número dele aqui. 234. Pagou só 5 reais e ganhou um potro. Que maravilha, hein? Quem tem sorte, tem. Não deu para... Pois é, mas nós agradecemos toda a comunidade em geral, que nos ajudaram, né? Adquiriram o número da nossa rifa. E nosso doador também, né? Pode citar o nome. Henrique Gutair, né? Que é o filho do seu Gutair lá da cabanha. Nos doou esse potro. Muito gentilmente. Hoje não pôde estar aqui presente, né? Mas vai fazer a entrega do potro para o Maicon. Olha, estamos fazendo essa ligação para ti, porque hoje tu foi sorteado com o cavalo crioulo. Sim! Parabéns! Parabéns! E estamos ao vivo aqui na TV Lagoa, né? Estamos falando contigo e te passando, né? Que depois a gente vai combinar contigo para te pegar teu potro. Da rifa da pai? Da rifa da pai. Sim, a gente comprou para ajudar aqui. Ah, então foi sorteado. Parabéns! 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 Parabéns!